Vamos lá, né? Mais uma missãozinha aqui de GTA IV. Fazer mais uma missãozinha de assassinato. Vamos lá, velho. É Controle de Imigração. Eu gostaria de fazer um trabalho, meu amigo. Você tem algo? Eu tenho um cliente com um problema. Você vai ter a sua média normal para ajudá-los com isso. O alvo está em cima do túnel? De boa. Táxi! Vamos lá. Vamos lá, mano. Em cima aqui. Vamos lá. E aí 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 A boca aí a parada aqui man Já foi concluído já foi concluído Tá bom Vambora daqui Ai caramba Mete o pé rapaz Mete o pé Nossa Três estrelas mano Nossa onde polícia tem ali mano Tô ferrado rapaz Pior que o maluco não corre mano Ai fora Vai pegar não rapaz Vai pegar não Polícia já foi quase tudo embora Não é só essa brincadeira aí É mas é isso aí mano Aqui eu já consigo me sumir né Já consigo dar um jeito de Escapar aqui Isso aí mano Valeu Só vai ver se eu consigo escapar mesmo disso né Parece que o pneu tá furado Odeio quando isso acontece rapaz Não é muito comum de acontecer não Mas então ó Esse negócio de pneu furar é sacanagem Tá vamos pra cá então Que já era mano Aí Certinho Tchau 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 Tchau